Uma creche fechou as portas e um bebê de sete meses foi deixado lá dentro. Olha a reportagem que chega à história. A criança estava sozinha, o pai precisou subir no telhado de uma casa vizinha e estourar a rede de proteção das janelas para resgatar o filho. A reportagem está pronta, meu povo. O homem que caminha no telhado é um pai desesperado. Ele ouve o choro do filho, que foi esquecido dentro de uma creche. Na lateral do prédio, tem uma tela de proteção que ele arranca e assim consegue invadir o local. Depois, sai de lá com o bebê de sete meses no colo. A creche fica na Coab Juscelino, na região de Guaianazes, zona leste de São Paulo. Há menos de um mês, os pais começaram a trazer o Lorenzo para cá. Deixavam o menino às sete da manhã e buscavam às quatro e vinte da tarde. Por conta da chuva e do trânsito, o pai chegou atrasado. A mãe garante que avisou a direção da creche. Eu liguei para a escola avisando, né? Aí eu falei com uma das professoras, ela falou, não, tudo bem, vou esperar. Aí meu marido chegou na escola, está tudo fechado? A família conta que o pai chegou aqui às quatro e quarenta da tarde, vinte minutos depois do horário estipulado. Ele veio aqui, viu que a creche estava fechada, tentou chamar algum funcionário, mas ninguém respondeu. Aí ele pensou que o filho pudesse estar na casa da sogra. Ele foi até lá, mas não encontrou o menino, decidiu então voltar para cá. E aí quando ele chegou aqui, conversou com os vizinhos. E os vizinhos disseram para ele que tinham ouvido um choro de criança vindo lá de dentro. Ele voltou na creche e ouviu o choro dele, né? Começou a bater e ouviu o choro dele. Aí teve que pular, entrar pela vizinha para poder retirar ele. A família esteve na delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Agora, como que deixa um bebê de sete meses trancado, dentro de uma sala escura e vão embora? A diretora da escola também foi ouvida pelo delegado. Ela saiu acompanhada pelo advogado e não quis falar sobre o que aconteceu. Como que isso foi acontecer? A senhora tem filhos? A senhora é advogada dela? A senhora não tem o advogado dela declarar. No momento não. O que ela declarou para o delegado? Nós estamos apurando os fatos, estamos entendendo o que aconteceu. Para a mãe de Lourenço, a diretora teria dito que não estava na creche no período da tarde. Teria saído mais cedo por causa de problemas de saúde. Não estava. Ela disse que foi embora porque estava com dor de dente. Mas tem que deixar alguém irresponsável. A avó está preocupada com o menino. Ele é uma criança muito ativa, muito esperta. Chorando demais, chorando a noite inteira. Está agitado? Está agitado. A mãe diz que não quer mais deixar o filho em nenhuma creche. O creche ele não vai mais. Porque é aquele medo, né? Tipo, você não sabe se está maltratando, se ele vai estar bem cuidado. Eu espero que a lei seja cumprida, né? Justiça, né? Porque isso não pode passar em branco. Qual vai ser a atitude da secretaria em relação aos profissionais nesse episódio? A demissão imediata da equipe gestora e da professora envolvida, responsável pela criança. É inadmissível. É uma conduta inadmissível. Fazemos parcerias para atender bem as crianças. Garantir o conforto, as seguranças, as atividades desafiadoras. E uma atitude como essa desrespeita todos os princípios.